Item 11, processo ART 8.566-45-2010-21. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia, S.A., em face do AI 1004 de 2013 da S.F.F., que aplicou penalidade de multa em decorrência da não segregação das atividades de geração relativas à PCH Rio Vermelho. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. A ANEL, por meio do despacho 2.528 de 2013, prorrogou o prazo para a implementação da segregação das atividades da Seron em 18 meses, com conclusão do processo determinado em 22 de outubro de 2012. Em 1 de agosto de 2013, a S.F.F. lavrou o autoinflação nº 1004, de 2013, aplicando a Seron multa de R$ 213 mil, aproximadamente, por não segregar as atividades de geração da PCH Rio Vermelho. Resignada com a autuação, em 21 de agosto, a Seron interpôs recursos solicitando o arquivamento de autoinflação. A recorrente alegou que não haveria indícios de prejuízo decorrentes da infração, tampouco danos aos usuários ou aos serviços. E, além disso, sustentou que a PCH Rio Vermelho não concluiu o processo de regularização da outorga, que a Seron buscou alternativa de menor custo, mediante a constituição de empresas geradoras no estado do Amazonas, considerando a necessidade de desverticalizar os serviços de geração de outras empresas do seu grupo nesse estado, e o fato de haver geração própria proporcionou ganhos ao seu balanço energético. Em juízo de reconsideração, a SFF não conheceu o recurso interposto fora do prazo e manteve a MUF, ou seja, o recurso foi interposto fora dos prazos 10 dias, portanto, interpestível e não houve análise de mérito. Retirou-se o processo da pauta de 5 de novembro de 2013, após sustentação oral da recorrente, para aprofundamento das discussões com a SFF. E, em 13 de novembro de 2013, esta Relatoria solicitou informações complementares à SFF. Por meio do Memorando nº 1587, de 22 de novembro, a área técnica formulou perguntas à Superintendência de Concessão e Autorização de Geração ECG ao relatório. Procuradoria. Por ocasião da primeira vez que esse processo veio à pauta, Procuradoria havia opinado pela manutenção da aplicação da penalidade e mantém essa posição de manutenção da aplicação. Não se conhece do recurso, eis que não foi atendido o critério de admissibilidade que está estabelecido na resolução 63. Observa-se que o aviso de recebimento foi recebido em 8 de agosto, na quinta-feira, com o prazo iniciado no dia seguinte, e a recorrente, contudo, protocolou suas razões recursais no dia 28 de agosto, após o vencimento, que foi 19 de agosto. Isso de 2013. Além disso, não há motivos para rever de ofício a decisão. Primeiro porque a concessionária pediu a prorrogação de prazo para assegurar suas atividades 6 meses após fim do limite. Ou seja, fim do limite, transcorreu 3 meses, aí a concessionária pediu prorrogação de prazo. O que demonstra a total falta de articulação necessária com o órgão de fiscalização. E segundo, porque não se pode imputar responsabilidade exclusiva ao controlador, nem buscar justificativas para a demora na escolha do modelo societário pretendido, como a criação da nova empresa, quando outros grupos concluíram a desvesticalização em tempo. Significa dizer que, por isonomia, não se admite a indefinição de prazo para ser um a fim de isentá-la da penalidade, pois isso se caracteriza tratamento diferenciado e sem motivação própria. Ademais, não se pode acatar supostos benefícios da geração, ainda não segregada para os usuários da distribuidora, quando a obrigação partiu do comando legal direto. Por fim, não se vislumbram fatos novos que pudessem justificar a inequação da multa, sua desproporcionalidade ou razão de ilegalidade para alteração da decisão de ofício, uma vez que o recurso é intempestivo. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.066.45.2010.2021, voto por não conhecer do recurso interposto pela Serum, fora do prazo, em face ao alto de inflação 1.004, lavado pela SFA, e manter a multa aplicada de aproximadamente R$ 213.000.00, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O Proclamacultura decidiu por não conhecer do recurso interposto pela Serum, fora do prazo, em face ao alto de inflação 1.004, 2013, lavado pela SFF, e manter a multa pouco mais de R$ 213.000.00. Próximo.